Olá pessoal, eu sou o Pedro, desculpem porque a câmera ficou sem matrinha, então tenho que começar a gravar um vídeo e o outro não vai dar para postar, mas já, nós estamos basicamente a chegar à minha escola, eu vou continuar lá a gravar, eu estou aqui com o meu parceiro, não posso mostrar porque ele não quer aparecer, se não me engano, não queres aparecer depois não, e é o Tomás Amaral, se esqueces do meu canal é Tom Bamer, tu estás a chegar aos 60 inscritos, e pronto, o Instagram dele é Tomás Amaral Bés, se eu não me engano, bem, e subscrevam-se muito para ele chegar aos 100 inscritos, se eu não me engano, que é a meta dele, e aí nós estamos a chegar, o dia está bem podre, está a chegar, não sei se vocês, não é que vocês moram, eu moro em Portugal e está a chegar muito, 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 nós estamos basicamente no autocarros chatos, a se ferir, e eu acho que o Tomás Amaral, o quê? Porque perdi o meu golo, eu estava ali à frente, peraí, 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 eu já volto a volta, ok pessoal, o Tomás já encontrou o golo dele, ele tinha perdido, ele estava ali à frente do autocarro, o amigo nosso, encontrou e o Tomás já ouviu, portanto nós quando chegarmos lá, nós vamos ir lá e pegar o golo, né, porque já vai ficar tudo desouvido. Pessoal, como eu disse, eu já gravava quando estava a chegar, e nós já estamos basicamente a chegar, a minha escola de autocarros, e lá, como vocês já devem ter visto, no outro vídeo, e aí temos agora a chegar. Falei-me para o outro dia, como eu já disse, não sei, como assim, eu chamo-me de São Pedro, mas no final eu comando-nas, no sol. Ah, São Pedro, por favor, dá-me lá um solzinho, como assim. Pessoal, estou com muitos olhos, acho que é que temos a ver muito. Mas sei que nós temos a vir por aqui. Nós temos a vir por aqui, é mais longe, por aqui. Fui para a escola, olha bem, é mais longe. E aí, nós estamos aí pelo qual onde é mais longe, nós conhecemos basicamente a nossa terra e estamos aí pelo qual onde é mais longe. E aí, bem podre, não sei porquê que confortar ou no outro caminho. Ok, nós já percebemos por qual o autocarro podia cair, porque como eu já disse, o céu está... É uma ladeira, e há até ali uma ladeira, portanto, o autocarro subirá-se para estarmos todos deslixados, e há. E aí, nós já chegámos a vá, já é ali para a deriva e a vitória, a dizer. Só desculpa, eu enganei-me, isto é Sousa, isto não é vago. Eu vou-vos mostrar hoje o estado das minhas sapatilhas, que estão bem de poucos. Estão bem de poucos. Eu também não sei quem é que quer ver as minhas sapatilhas, mas ok. Mas aqui, vergonha no autocarro, o alheio... E aí, estamos a chegar aqui, a rotunda, de vagos, basicamente, com o meu olho... Eu enganei-me, desculpa pessoal, eu enganei, mas eu estou, tipo, meio... E como já vos disse, está boa a sonha, eu acho que vou experimentar a dormir agora. E aí, eu vou experimentar com o meu papinho, e vou gravar muito enquanto eu vejo a minha vida, eu vou desgravar o meu olho. Eu estou a parar de gravar todos, porque não tem só de base para mim. Muito bom. Ok pessoal, eu não consigo dormir, o meu amigo que faz amaral, parou de gravar, e eu não consigo matar-nos. E aí, eu ia dizer, estamos no grande aponte partida, não sei se vocês conseguem ver muito bem, foca a câmara, foca, corre... E aí, o meu vídeo está a mariar, não sei, eu hoje não estou com paciência para ter conteúdo muito no vídeo, mas, e aí... Ok, nós só estamos mesmo quase a chegar, acabámos de passar, não sei se vocês me reconhecem muito bem, mas, e aí... E aí, então... Não fiz, quase não dá para ver-me. Não pude. Ai, que medo! Não pude. Ai, eu descobri que estava com um gama cacos na boca. E aí, é verdade. É, que está a hora da transição? Não. Estava bem pouco do vídeo. Mãe! Não há pessoal que vou lá, porque já tem um micro de caralho, mas... Mãe! 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 Eu falava que era a minha mãe... Mãe! Lins, tu hoje não vais... Lins, tu hoje não... Não vais com a rua? Vais! Quero que tu vens buscar com mais? Acho que a minha mãe. É mãe! Quero que tu vens a vós. Quero que tu vens a vós. Quero que tu vens a vós, da tua mãe ou da tua pai? Puta! Isso é uma puta que vens a vós. Gaste os dois. Eu sei. Isso custa muito. Puta, mas agora já saí que já saí. Chegámos à escola e já... Eu acho que vou ter só mesmo de guardar o telomão por um bocadinho. Eu já volto quando nós chegamos. Cuidou a nossa amizade isto, tá? Mãe! Mãe! Chegámos pessoal à nossa escola e já estamos... Já! Está muito chugou aqui. Eu não sei se vocês sabem mas está muito chugou. Eu vou já começar a fazer um salto e a minha mãe está. Estão a falar com o Léo e estou. O meu cabelo está muito curto. Estão a achar muito. Estão a achar muito. Não, não filmei. Eles achavam de dizer coisas imprópias, mas... E estamos a falar tipo que aqui, Olha, isto está bem podre. Mãe, dá para patinar no gelo. Dá para patinar, a nossa escola é... Só porque não sabe, eu estou sempre aqui ao lado. Já, já, já. A escola aqui não tem muita luz para essa qualidade. É um pouco má. Mas... Olha, eu tenho a lançar, a qualidade já fica boa. Olha, eu já cheguei à minha escola, já estamos aqui no Joby Trot. E, tipo, uma falda. Uma falda, uma pergunta, deixa eu. É, eu vou ficar aqui uma hora sem fazer nada. Pá, que Deus! Estou ali um gajo a correr banho à toa. Foi fake. Eu ia para comprar alguma coisa no bar, mas não tem, porque bem pouco de bar da escola. Afinal não, eu disse que era mais ficar mais uma hora, mas afinal não. Já para não ter alguém de confiança. Eu queria comprar mesmo alguma coisa fria de novo ao bar e não estou lá na aula mesmo. Acho que vou jogar agora futebol, eu quero participar até. Mas eu não sei se vou gravar muito. A gravar virtual porque no outro vídeo ficou muito poder. Porque eu coloquei, tipo, para ir mais rápido. Nós fizemos uma... Como é que eu ia dizer? Nós fizemos grande cena e então a coloquei para... Foi muito tempo, até eu coloquei, tipo, para ir mais rápido e não fiz lá grande efeito. Portanto, eu já volto com vocês. Quando eu chegar eu vou ir logo para a minha PS4. Estou a ver a bolsa que é o que foi feito. Ah, já estava a ver. Estou aqui. Estou a ver aquela cena ali. Estou ali. Estou ali. Tipo, não dá muito bem para ver e, tipo, está bem escuro. E aí? Isto pensava que era um casaco. Sua bosta. Por que é que me enganaste? É empodra. E, tipo, estou bem cansado. Não sei o que é que eu ia fazer, mano. Mas diz que eu já fui lá. Mas, puto, perdi logo. O que eu ia fazer, hein? Está muito seco. Eu queria ir comer. A única coisa que me fazia era alegrar. Era comer. Eu quero comer. Eu sou marco, mas eu como muito. Estou-vos a dizer. E, ah... E o que eu tenho que fazer é que estou a gravar para ele. Estou a gravar para ele. E, ah, é que eu falo o papel muito perfeito. E, ah, só. E, ah, só posso gravar as pedigas. Ah! Vem para a outra. Vem para a outra. Eu vou à procura dos meus amigos. Caracha! Está muito vindo. Mas eu acho que o vento também é porque eu estou a correr. Uma pessoa a pensar que é meio louca daqui. Está a tocar. já está a tocar mas ai quase que me apanhavam a gravar carasso eu posso gravar, tá ligar com vocês mas eu não gosto muito que as pessoas apareçam nos meus vídeos mas depois elas não querem eu tenho de apagar e eu quero mesmo postar este vídeo ainda hoje que está quase a acabar janeiro está quase a acabar e já foi dia 24 olha se não estiveram lá e só que não foi dia 24, nós fizemos conversando no dia 26 de sábado então pronto, já xa pessoal eu vou-me assistir aqui com vocês que agora eu vou jogar basquete e fui!